Música Havete recebuto um grande dono do Senhor Cercate la santità Nella nuova vita dello Espírito Santo Levante as mãos Vamos cantar Vamos louvar a Deus de todo o coração Dentro de ti para sempre uma estrela irá adriar Porque Jesus te ama meu irmão Amém, glória a Deus, Jesus te ama meu irmão E isso é motivo de louvor e muito louvor ao Senhor Este é o programa Celebrando Pentecostes Um programa da renovação carismática católica do Brasil O Celebrando Pentecostes que é um mini grupo de oração Pela televisão, pelo canal Canção Nova Deus abençoe a você que nos acolhe aí na sua casa No seu computador, no seu celular Vamos juntos celebrar Pentecostes Nessa noite eu tenho a alegria de acolher minha querida irmã Luciana Neves Seja bem-vinda Luciana Obrigada Vinícius, que alegria nós estarmos aqui Celebrando Pentecostes Porque Pentecostes é hoje Amém E nós precisamos celebrar Amém Sempre é Pentecostes A promessa é para nós, para nossos filhos Para todos aqueles que de longe ouvirem o apelo do Senhor Não é verdade? Também tenho a alegria de acolher Evandir e Elton uma vez mais aqui Como eu costumo brincar Numa maratona de programas Celebrando Pentecostes Obrigado por nos ajudarem a rezar Obrigado a você Vinícius, Luciana, pela RCC pelo convite Boa noite, família carismática Como Vinícius disse, me chamo Evandir Grupo de oração Filhos de Fátima Que eu amo demais Diocese de Santo André Amém Obrigado Vinícius, Luciana, mais uma vez por esta noite Diocese de Santo André, Elton Grupo de oração Filhos de Fátima Alegria imensa estar com vocês aqui Amém A nossa saudação toda especial A cada grupo de oração da renovação carismática católica Em território brasileiro São quase 15 mil grupos de oração Espalhados de norte a sul De leste a oeste do nosso país A renovação carismática católica Como movimento eclesial Tem a sua célula fundamental O grupo de oração Pessoas que se reúnem em oração espontânea Para louvar, bem dizer a Deus Abrirem-se à vontade de Deus Serem batizadas no Espírito Santo E se amarem umas às outras Por isso, meu irmão, minha irmã Nessa noite eu te convido Como já nos convidou a música A levantar as nossas mãos E a louvar ao Senhor Porque Ele nos ama Aconteça o que acontecer Ele te ama Eu não sei pelo que você está passando Nesse momento da tua vida Mas uma certeza eu tenho Jesus te ama Jesus te sustenta Jesus está contigo aí na tua casa Nesse momento Jesus estende a mão para você E te levanta Eventualmente da sarjeta Onde você possa se encontrar Não é? Da periferia da graça Onde você possa se encontrar Jesus está te levantando Senhor, nós te louvamos E te bendizemos Por esse amor incondicional Por cada um de nós Nós te louvamos, Senhor Porque nada pode nos separar Do teu amor A tribulação não tem esse poder, Senhor A espada não tem esse poder A doença não tem poder De nos separar do teu amor, Senhor Por isso nós te louvamos A tua palavra nos assegura Nada nos separará Do amor de Deus Bendito e louvado seja, Senhor Por esse amor irrevogável Por essa misericórdia infinita, Senhor Que manifestas todas as manhãs Na nossa vida Bendito e louvado seja, Senhor Porque tu és um Deus de bondade Um Deus bondoso Compassivo Carinhoso Para com todos nós, Senhor Obrigado, Senhor Porque tu continuas nos resgatando Continuas, Senhor Nos salvando Continua nos redimindo, Senhor Porque tu nos queres no céu Bendito e louvado seja, Senhor Bendito seja, Senhor Porque tu nos envias O Espírito Santo Para que nós vivamos A dignidade de filhos E filhas de Deus Bendito seja, Jesus A tua palavra diz Que tu és aquele Que batiza no Espírito Santo E em fogo Tu envias o outro paráclito Para que ele fique Eternamente conosco Bendito seja, Senhor Pelo teu Espírito Derramado Sobre nós Teu Espírito Que é penhor Da nossa herança Meu irmão Minha irmã O desejo de Deus É que eu e você Sejamos pessoas Cheias do Espírito Santo Na Sagrada Escritura Nós vemos isso Em inúmeras passagens Não é, Luciano? O desejo de Deus É que nós sejamos Cheios do Espírito Santo Somente pessoas Pessoas cheias do Espírito Santo Se tornam santas Somente pessoas Cheias do Espírito Santo Vivem como filhos Como filhas de Deus Por isso Abra teu coração Levante teus braços E diz Vem Espírito Santo Senhor, eu preciso de ti Nessa noite Vem Espírito Santo Nos visitar Vem Espírito Santo Visitar a nossa vida Vem Espírito Santo Ordenar nosso coração Vem Espírito Santo Nos abrazar novamente Vem reinflamar o teu amor Em nossos corações Vem nos converter Nos transformar, Senhor Vem nos santificar, Senhor Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Sobre nós Sobre nossos lares Sobre nossos familiares Sobre a igreja no Brasil Sobre todo o território brasileiro Vem Espírito Santo Vem com teu poder sobre nós Vem Espírito Santo Vem encha-nos, Senhor Vem Espírito Santo Vem encha-nos Vem sela-nos, Senhor Nós precisamos De mais do teu Espírito, Senhor A tua palavra nos diz Acontecerá que derramarei o meu Espírito Sobre toda a raça humana Por isso, Senhor, nessa noite Nós pedimos Cumpra a tua palavra E derrama o teu Espírito Sobre nós, Senhor Que teu Espírito venha fazer obra nova Em nossos corações Que teu Espírito venha nos iluminar Venha nos dirigir, Senhor Que teu Espírito tire do nosso peito O coração de pedra E nos dê o coração de carne Que teu Espírito nos ressuscite Para uma vida nova E inaugure um tempo novo Na nossa vida Vem Espírito Santo Por intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes Vem Espírito Santo Vem nos dar essa força do alto Para que nós possamos lutar pela santidade Vem Espírito Santo Para que nós possamos agradar Ao Pai e ao Filho Vem, ó doce Espírito Nós clamamos Prende os vazios da nossa alma Da nossa existência Vem, Espírito Santo de Deus Visita todas as áreas da nossa vida Vem, Espírito Santo de Deus Dar sentido à nossa vida Nós clamamos, Espírito Santo Teu amor, a tua graça Envolva-nos nessa noite com o teu amor Vem, Espírito Santo de Deus Vem, Espírito Santo Nós te louvamos, Senhor E te bendizemos Porque quando nós dizemos Vem Tu vens imediatamente Nos visitar E fazer aquilo que nós pedimos Bendito e louvado seja, Senhor Pelo teu poder Pela força do alto E como nos ensina Santo Irineu de Leão As duas mãos de Deus São o Espírito E a palavra Por isso vamos nos abrir agora Ao poder da palavra de Deus Senhor, nós te louvamos E te bendizemos Pela vida da Luciana E porque tu a escolheste, Senhor Desde toda a eternidade Para pregar a tua palavra Nessa noite para nós Que o teu Espírito Possa ungí-la Capacitá-la, Senhor Inspirá-la Para que ela possa falar De tudo que está no teu coração Para nós Cura-nos, Senhor Pela palavra Liberta-nos, Senhor Pelo poder Da tua palavra Amém Amém Vem Espírito Santo Vem encha-nos, Senhor Vem Espírito Santo Vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor O Espírito Santo é este que nos dá vida Que dá sentido a todas as coisas E o Senhor quer nos falar Nessa noite Ele quer visitar o nosso coração Ele quer nos batizar Essa noite Também por meio da sua palavra Nós vamos Entrar um pouquinho aqui Em Atos dos Apóstolos Descrito por São Lucas No capítulo 1 A partir do versículo 3 Que vai nos dizer assim E a ele se manifestou vivo Depois de sua paixão Com muitas provas Aparecendo-lhes durante quarenta dias E falando das coisas do reino de Deus E comendo com eles Ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém Mas que esperassem aí O cumprimento da promessa De seu Pai que ouvistes E disse ele Da minha boca Porque João batizou na água Mas vós Sereis batizados no Espírito Santo Daqui a poucos dias Assim reunidos Eles O interrogavam Senhor Senhor É porventura agora Que ides instaurar o reino de Israel Respondeu-lhes Ele Não vos pertence a vós Saber os tempos Nem os momentos Que o Pai fixou em seu poder Mas Descerá sobre vós O Espírito Santo E vos dará Força E sereis Minhas testemunhas Em Jerusalém Em toda a Judéia e Samaria E até os confins Do mundo Amém Queridos O Senhor Havia Ressuscitado O Senhor Cumpriu aquela promessa De ressuscitar No terceiro dia Todas as profecias Se cumpriram Quando Jesus Ressuscita No terceiro dia E permanece com eles Por alguns dias Orientando Exortando Dando a eles Um pouco mais Da sua presença Física também Mas era necessário Que ele retornasse Para o Pai Era necessário Que ele retornasse Para o céu Para a eternidade Então Ele Reúne novamente Aqueles Que caminhavam com ele E ali Ele Vai novamente Falar Da vinda Do Paráclito Do Espírito Santo Que eles não se entristecessem Que eles não desanimassem Porque viria sobre eles Uma força Para que eles continuassem Sendo As suas testemunhas Vivas E fiéis Da mesma forma Como Jesus Ele envia Ele promete O seu Espírito Santo A aqueles homens E que o cumprimento De fato Acontece Na narração De Atos Apóstolos 2 Também Por São Lucas Aqui no livro Do Atos Apóstolos Onde eles Estavam reunidos E ali reunidos Junto com Nossa Senhora Junto com aqueles Que também Já seguiam Já os passos De nosso Senhor É derramado O Espírito Santo Em línguas de fogo E eles ficam cheios Do Espírito Santo E quando eles ficam Cheios do Espírito Santo Eles já não sentem Mais medo Eles já não querem Ficar trancados Já a quatro paredes Eles saem Para pregar Pedro prega Com poder Com a potência Do Espírito E ali muitas pessoas Se convertem Mas muito mais Do que isso Meus irmãos Muito mais Do que pregar Eles Testemunham De forma ocular Aquilo Que a palavra Aquilo que o nome De Jesus Realiza No meio Do povo de Deus Curas Milagres Prodígios Sinais Eles testemunham De forma ocular E o Espírito Que é derramado Em profusão Naquele dia Naquele grande Acontecimento Aonde a igreja Nasce Esse mesmo Espírito É derramado Todos os dias Todos os momentos A cada um De nós Basta nós Pedirmos E quando nós Pedimos Quando nós Rogamos Quando nós Clamamos Ao Espírito Santo Para que ele Venha Para o Batizador Para nosso Senhor Para Jesus Para que o Espírito Santo Venha sobre nós Ele vem E na potência Do Espírito Santo Nós podemos Pregar Na potência Do Espírito Santo Nós podemos Ser instrumentos De cura De milagre De sinal E a mesma Experiência Que aqueles homens Fizeram Que a igreja Primitiva Fez Nós Também Fazemos Os nossos Olhos De forma De forma Ocular Nós Vemos A graça De Deus Acontecendo Quantos de nós Que estamos Acompanhando agora Este momento Este programa Nós Que estamos Aqui Inclusive No estúdio Quantos de nós Já testemunhamos Na nossa vida Na nossa casa Com os nossos Filhos Com os nossos Pais Numa Assembleia Irmãos Que vem Testemunhar Aquilo que acontece Quando a palavra De Deus É lançada Quando a palavra De Deus É pregada E esse Testemunho Ele é um Testemunho Que nos Impulsiona Esse Espírito Santo Ele nos Impulsiona Testemunhar E o testemunho Também Nos leva A continuar Realizando A obra De Deus A obra De Deus Ela não Pode parar E a obra De Deus Ela só pode Ser concluída Ela só pode Ser realizada Se nós Formos homens E mulheres Que testemunham A graça De Deus Por onde Nós passarmos Eu quero dar Um breve Testemunho Aqui Esses dias Eu estava Em uma missão E no trajeto Entre o aeroporto E o local Do encontro A pessoa Que estava Conduzindo Ela disse Sempre que eu Tenho a oportunidade De encontrar Alguém Que tenha Uma missão Na igreja Eu gosto De ouvir O testemunho Dessa pessoa Tu poderia Testemunhar Um pouquinho Da tua vida Ou aquilo Que o senhor Fez Eu acho Que foi ali Mais ou menos Uns 15 minutos 10 a 15 minutos Eu falei Alguma coisa Daquilo que o senhor Já fez Na minha vida Na minha história Porque eu sou um milagre Com certeza você é um milagre E com certeza A vida daquele irmão Também Porque eu falei Eu acho que Alguns minutos Daqui a pouco Ele desencadeou Falando da vida De quanto o senhor Havia feito Então o senhor Nos convida A nós sermos Testemunhas Nós lembramos Deste ano De 2024 Em que o senhor Nos dá Como tema Deste ano Como a palavra Norteadora A palavra De João 20 21 Que vai dizer A paz Esteja convosco Assim como o pai Me enviou Eu vos envio A vós O senhor Nos envia A nós mesmos E nos envia A que meus irmãos Nos envia A que minhas irmãs Nos envia A testemunhar Aquilo que vimos E aquilo que ouvimos Da parte de nosso Senhor Jesus Cristo Então queridos Não cansemos De testemunhar A graça de Deus Por onde nós passarmos O Espírito Santo Sobre nós Ele é essa potência Homens abrazados Abrazam Corações Homens inflamados O Espírito Santo Inflamam Por onde passa Mas o nosso Testemunho Ele arrasta Ele arrasta Multidões Então que nós Possamos levar Isso no nosso coração Amém Meus irmãos Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Espírito 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 E desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo O chamado de Deus pra nós nessa noite É sermos testemunhas É sermos testemunhas Mas só pessoas cheias do Espírito Santo Podem ser testemunhas O Senhor quer que você seja testemunha Lá na sua casa O Senhor quer que você seja testemunha Para os seus familiares Para os seus parentes Para os seus vizinhos Para os seus colegas de trabalho Para os seus irmãos de paróquia Para os seus amigos Mas eu repito Só pessoas cheias Impregnadas Inundadas do Espírito Santo Podem ser testemunhas Nós acabamos de ouvir na pregação A palavra de Atos 1,8 Descerá sobre vós o Espírito Santo E vos dará força E então Vocês serão Minhas testemunhas Senhor, nós queremos ser testemunhas Senhor, até os confins da terra Nós queremos ser testemunhas Senhor Em todos os lugares Por onde passarmos Mas antes Nós precisamos ser abrazados Precisamos ser moldados Lapidados Pelo Teu Espírito Precisamos ser inundados Do Espírito Santo Porque é Ele que nos dá Essa força Por isso, Senhor Eu te peço agora Que visites cada lar Visites cada pessoa Que está nos acompanhando No programa Celebrando Pentecostes E nos envia O Teu Espírito Santo Que o Teu Espírito Possa nos levantar Nessa noite Que o Teu Espírito Possa nos abrazar Teu Espírito Possa nos incendiar Do Teu amor Batiza-nos No Espírito Santo Jesus Nós Te pedimos Levanta aquele Que está entristecido Senhor Dá um novo Ânimo Senhor Aquele que está Deprimido Senhor Coloca no meu coração A palavra Depressão Visita as pessoas Que estão Enfermas De depressão Nesse momento Vem Espírito Santo E concede a Tua Força A força do alto Para levantar Essas pessoas Da cama Visita Senhor Os irmãos e irmãs Que estão acometidos De doenças Da mente Transtorno Transtorno do pânico Transtorno de ansiedade Coisas que tem Te paralisado Meu irmão Minha irmã Deixa o Espírito Santo Te dar a força do alto Para te levantar Para uma vida nova Levanta-nos Senhor Dos vícios Em álcool Em drogas Em pornografia Espírito Santo Lava Essas imundícias Da nossa vida Espírito Santo Levanta-nos Para uma vida nova Tu és aquele Que faz novas Todas as coisas Na nossa vida Purifica-nos Senhor De tantos vícios Amém O Senhor também coloca Em meu coração É de uma mãe Que ela está sentindo Uma dor terrível Pela perda de um filho E nós sabemos Que não há dor maior Do que essa Pela perda de um filho E a palavra que o Senhor diz É justamente essa Que foi proclamada Que ela vai receber A força do alto Que ela está recebendo A força do alto Que o Espírito Santo Vai dar força Para ela Para que ela seja Testemunha Neste momento de dor Para que ela possa ser Uma grande testemunha Talvez muitas pessoas Vão necessitar Deste testemunho Que ela vai dar E o Senhor Está levantando ela Agora É como se É como se o Senhor Estivesse com uma Eu tenho a visualização De uma canequinha Uma xícarazinha de chá É como se o Senhor Estivesse dando Uma xícara de chá Para ela se acalmar É como se o Senhor Estivesse acalmando ela Acalentando Minha irmã Receba Você que está Com essa mesma tristeza É uma tristeza De morte É um sentimento De tristeza De morte Talvez seja Uma morte emocional Morte espiritual O Senhor está Sobre você agora Está derramando A sua força Receba A força de Deus Agora A força do alto Porque é só A força do alto É só o Espírito Santo Que irá Nos manter de pé Bendito seja Senhor Nós te louvamos De todo o nosso coração Senhor O Senhor me mostra Enfermos Em camas de hospital Visita agora Com teu Espírito Senhor Esses irmãos Essas irmãs Que estão nos acompanhando A partir do leito De um hospital Concede-lhes a força Senhor Para passando Por essa situação Nutrirem a alegria Em Deus Visita esses irmãos Senhor Senhor Levanta De novo Os nossos ministérios Pessoas que serviam A Deus Na igreja E que hoje Estão profundamente Desanimadas Desiludidas Levanta Senhor Esses ministérios Reinflama Reinflama o nosso coração Servidor Senhor Reinflama Senhor O carisma Em nós Senhor Vem Espírito Santo Quando tu falaste Ministério O Senhor me trouxe O significado No grego Da palavra Testemunho Testemunha Que vai nos dizer Que essa palavra Ela quer dizer Mártir E talvez Esses irmãos Que talvez Estão tão desanimados Dentro do seu ministério Não entenderam ainda Que testemunhar Jesus É dar a sua vida É dar É entregar a sua vida Entregue a sua vida Mais uma vez Para o Senhor Ele te dará força Para que tu possa Bem executar Essa missão Que ele te deu Meu irmão e minha irmã Amém O Senhor te dá força Para manter o teu casamento De pé Receba Essa palavra Da parte do Senhor Deus seja louvado Quantas coisas maravilhosas Ele está fazendo No nosso meio A ele Todo louvor Toda honra E toda glória Aquilo que é muito bom Por vezes Dura pouco Não é verdade? Estamos chegando Ao final Do nosso programa Celebrando Pentecostes Nessa noite Deus te abençoe Até a próxima semana Se Deus quiser Celebrando Pentecostes Avete ricevuto Um grande dono Dal Signore Cercate La santidade Nela nua Vita Dello Spirito Santo Dia Dello 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 Cercate Speca Lo Em Dello Dello T Cercat Dello